Antônio Chaves, belo vídeo de Blue Period, obrigado chorei lembrando da Yuji Ayukawa, que bom, cara eu procurei ter cuidado ali naquele assunto é curioso, apesar do Japão ser do jeito que é, vejo muitos personagens masculinos afeminados dos animes consigo fazer uma lista até, por que será? porque, assim, pra dizer de um jeito bem, assim, simplórios nem simples, é simplório, tô reduzindo pra caralho o problema, mas assim, pra dizer de um jeito bem simplório o problema pro japonês, de pessoas LGBT, tá no fato de essas pessoas, às vezes, estarem entre lugares, tá entendendo? uma vez que elas são rotuladas, classificadas e delimitadas dentro de uma formação social elas incomodam menos, então o fato de a gente ver muitos homens afeminados em animes, em mangás tem a ver com o entendimento de que homens gays, pelo menos, deem bandeira que é gay, pro pro japonês, um problema maior é aquele homem que é gay e ele não dá bandeira, então ele pode ser uma pessoa que tá agindo de má fé contigo, não deixar claro a sua orientação, e sim, eu tô ligado que isso é coercitivo, porque existem pessoas gays que não é bicha poc, né cara, o cara não... por exemplo, eu tive um um aluno, nunca me esqueci dele, porque ele foi um cara muito importante pra eu desfazer certas homofobias, assim mais radicais que eu tinha, assim, mais radicais não, mais estruturais, sabe, uma coisa que nem tu nem pensa porque ele é um cara que eu, assim, ó como eu estudei artes, vamos falar a real como eu estudei artes, o meu gaydar é muito bom, assim, sabe tipo, eu sei, eu não sei nem como eu sei, mas eu sei que a pessoa é gay, tá ligado eu sei, quem é hétero e quem é gay, eu costumo acertar assim, só de olho e tal, não que eu fique tentando desvendar, mas eu sei e às vezes até no ato falho eu acerto, sabe do tipo, me apresentaram uma pessoa eu falo, ah, tudo bem, não sei o que, não sei o que e aí eu falo, ah, não, e o seu companheiro e não sei o que, sabe, às vezes eu acerto, né, geralmente eu acerto mas com esse aluno eu não acertei porque, assim, cara, ele não tinha nada vamos lá, vamos falar assim, né, de estereotipias que você pode chamar de gay, não tinha nada nada, nada, ele era o tipo, ele era um hétero não era nem um hétero top, sabe, mas, cara todas aquelas coisas que tu fala, ah, isso não tinha então, esse cara seria um problema pro Japão né, pra sociedade japonesa, ele seria um problema por isso que é importante que, se você é então, pelo menos, seja uma coisa mais escancarada e óbvia, né, pra que você não perturbe a ordem social, basicamente é isso assim, né, mas eu tô sendo muito simplista é, ele não curtia diva pop ele não soltava, ah, vocês tão falando isso aí, por exemplo ele gostava de futebol, é, e sim eu sei que tem homens gays gostam de futebol, mas assim, sabe uma série de elementos, assim, não curtia diva pop não se vestia bem, eu nunca conheci um gay que não se vista bem, ele não se vestia bem, se vestia pior do que eu, não, se assistiu Jôr, se se veste bem, não vem com essa e sim, eu sei que isso são preconceitos, por isso que eu tô falando esse cara serviu pra eu me desfazer desses preconceitos tá ligado? Eleição de São Paulo é um sinal da falta de análise de realidade pela esquerda brasileira realmente acreditam que pobre quer discutir modal de transporte não simplesmente ficar rico o mais rápido possível? Ah, cara, eu não sei se isso é um problema esquerda e direita, estritamente falando, mas eu acho que tem a ver com aquilo que eu tava dizendo de uma certa noção de que que às vezes setores da esquerda tem de que o pobre é um bichinho é uma criancinha não instruída, então você precisa esclarecer e aí vem esses tons meio professorais, meio sabe? Que quase a gente tá tirando outro potário pra burro, mesmo nas boas intenções, tá ligado? Aí sim, eu acho que tem setores da esquerda setores progressistas que não entendem que, aquilo que eu sempre falo aqui política é perto dos afetos, então assim, o que governa aquela pessoa são afetos, mas são afetos, tá entendendo? Se você chegar simplesmente com um esclarecimento e aquilo não afetar em nada, foda-se tá entendendo? Você falou sobre críticas das escolas de Nietzsche e do Alamur e mencionou concordar com algumas gostaria que elaborasse escolas de Nietzsche e do Alamur você diz ideias? Ah, algumas críticas ao Nietzsche e ao Alamur, né? Ah, do Alamur eu já falei, aqui já tem vídeo, mais de um eu não sei se, o Alamur vai meio que numa linha de que, olha, a priori super-herói é fascista e era isso eu não acho que seja exatamente isso, eu acho que os super-heróis basta ver a ligação que eles têm com outros grupos, por exemplo tem pesquisa sobre isso, sobre essa apropriação dos super-heróis pelas comunidades LGBT pega o caso do Batman, por exemplo então eu acho que tem também uma espécie de potência do corpo, sacou? tem um livro sobre isso, sobre pós-humanismo nos quadrinhos de super-heróis e como que isso tem a ver com as pessoas no caso de Nietzsche, aí bom, Nietzsche tem uma obra muito grande então também vão ser críticas pontuais a coisas que ele fala aqui e acolá vai depender do... mas pra arranjar treta uma treta do amor, eu acho que marxistas em geral, não todos, mas em geral são muito ruins pra criticar Nietzsche acho que eles têm uma certa dificuldade tanto que eles sempre jogam Nietzsche pra extrema-direita e tal porque eles não conseguem... tu não consegue jogar bola com o cara então tu já automaticamente joga o cara pra outro canto do campo mas deixa eu contar pra vocês um sonho muito estranho que eu tive eu acordei e eu fiquei pensando assim, cara, se Freud estivesse aí e tal ele não ia entender eu não vou lembrar mais o contexto do sonho porque tinha muitas coisas acontecendo sonho mas eu lembro do finalzinho antes de eu ter acordado e eu sonhei que o debate em São Paulo tava o Pablo Marçal no palanque fazendo provocações e gritando de boné e falando um monte de coisa e falando que o Boulos era um covarde e aí do nada e aí do nada o Boulos entra de paraquedas entra de paraquedas pra causar sabe e aí eu sonhei que a galera tava no Twitter dizendo agora sim agora sim agora a gente vai combater esse cara é isso que precisa é de espetáculo é isso aí eu acordei porque pensando porque eu tô sonhando isso de sonhos estranhos eu lembro que uma vez eu sonhei que eu conversava com o Olavo de Carvalho e ele me dizia que tudo era um personagem que ele nem acreditava naquelas coisas mas esse sonho tem uma explicação bem plausível Sarjetão você conhece um personagem detetive vigilante da DC Comics ele se veste de um morcego acho que tu ia curtir eu daria ver um vídeo seu sobre ah sei sei o nome dele é Bruno Miller né ele mora em Riacho Doce pra quem está perdido nas referências quando Batman saiu originalmente no Brasil ele foi traduzido como Bruno Miller sim eles traduziram Bruce Wayne pra Bruno Miller por quê só Deus sabe e Gotham mas sei lá Bruno Miller já é estranho mas o melhor de tudo é que traduziram Gotham City pra Riacho Doce a cidade o crime não para na cidade de Riacho Doce é sério galera é sério Bruno Miller o herói Batman na cidade de de Riacho Doce inclusive a Lois Lane cara pra tu ver como eu tô eu tô velho eu cheguei a pegar isso eu lembro de uma edição anos 80 que eu início dos 90 eu acho nossa porra foi até os anos ai já não lembro mais ah não lembro quando foi mas eu cheguei a pegar uma edição na mão que ainda o pessoal traduzia Lois Lane pra Miriam Lane quando veio pro Brasil traduziram Lois Lane pra Miriam Lane e foi assim por décadas é só muito recentemente que a Lois Lane passou a se chamar Lois Lane por que que era Miriam Lane por que porque Lois aí vem o pessoal achava que ninguém ia saber ler Lois aí botaram Miriam a Miriam Lane vocês tão falando assim porque trazia o nome dos caras mas vocês acham que Alexandre o Grande se chamava Alexandre tem vários ai que a gente Napoleão era Napoleão até porque se fazia isso hoje já não se faz mais mas se fazia vai no desencontro quando do Felipe Leão eu tenho que de novo ir pro Rio vocês tão me mandando pro Rio de Janeiro aliás o pessoal do desencontro deixa eu mandar uma notícia aqui porque eu converso mais com o Matheus e eu fui assistir uma live deles eu nunca tinha pegado uma live deles e assim gente eu não gosto de criar intriga não gosto de criar fofoca o que eu faço aqui são críticas objetivas e o que eu quero dizer é que o pessoal do desencontro tem um desprezo pelo chat deles eles estão fazendo a live só que eles estão tão preocupados em citar filmes que eles não estão olhando pro chat eles estão ignorando as pessoas que estão ali eles estão desmerecendo a participação dos que estão ali eles só olham pra superchat aí o pessoal vai dizer mas tu também faz só isso mas eu tenho no final um momento que eu chamo de maneira bastante democrática de momento da plebe então assim não dá pra me julgar por isso agora o pessoal do desencontro muito feio isso que eles fazem então assim o que eu sugiro é que o pessoal que assiste o desencontro venha assistir a live do caos aqui vai ser um ambiente muito menos tóxico certamente esse vídeo é um corte da live do caos que acontece no canal do quadrinhos da sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia geralmente então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no quadrinhos da sarjeta assim como aqui no corte da sarjeta pessoa vagabunda e se inscreva no canal